Salve, salve, forte abraço, busca de verdade, e quem não é, não vai besar, batido, é que os moleque da quebra... Vai caralho! Oi! Salve! Hello! Fala rapaziada! Antes de iniciar o vídeo, quero falar pra vocês sobre a Betfire.com Ah, mas o que é Betfire.com? Betfire.com é um site de jogos de azar, mas eu não tô aqui pra fazer propaganda porque eu nem sou... Pra criar uma conta é muito fácil, você vai clicar em criar conta, vai por seu e-mail, você vai introduzir aí a sua senha, que é a palavra PASSE, o código de convite, certifico que tenho mais de 18 anos e criar conta. No que você cria a sua conta, você vai cair nessa tela aqui, lembrando que seu saldo vai estar zerado, você vai fazer sua primeira recarga aí de R$20,00, se você quiser você pode colocar até R$4.999,00. Vai clicar em recarga, vai abrir essa telinha aqui, você põe seu nome, CPF, e-mail, número de telefone, concorda com os termos que caem na hora na sua conta. Lembrando que na sua primeira recarga você pode ganhar 50% de bônus. A Betfire.com tem seus jogos autodesenvolvidos, como Raig, Dice, Limbo, Cannon, Firebot, e esse aqui é o meu preferido, que é o Crash. O Crash funciona da seguinte forma, você tem a opção de deixar o foguetinho aí pra sacar em vezes 2, em vezes 3. Eu prefiro deixar ele em vezes 2, mas às vezes eu saco antes pra ter um lucro garantido. Saquei ali, tivemos um pequeno lucro. E aí que a gente fez nosso lucrinho, conforme o dia eu vou operando e vou aumentando a minha banca. Beleza, rapaziada? É a Betfire.com. Hello! Vocês devem estar se perguntando. Onde o Barone, quem é essa mulher aí na sua casa? Quem que é ela? Quem que é ela, Javuz? A sua parede? Não. Se apresenta aí, Agatha. Oi, gente, eu sou a Agatha, eu tenho 22 anos, vim aí conversar com o Barone, vamos ver o que vai dar nessa nova era aí do barraco. Vamos nessa, né? Rapaziada, a Agatha, ela é formada em marketing, em todas essas paradas. Sim. Eu falei pra ela que eu precisava de ajuda no gerenciamento do barraco, organização, né? Listas. Aí ela falou, vamos aí pra conversar, a gente tá conversando. Só que nisso, me chega esse doidinho aqui, ó. Eu no meio da reunião com a mina aqui, trocando ideia, desabafando, falando, e aí, tá comigo, Agatha? Ô, 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 Chavuz, você viu alguma menina aí de madrugada aqui? Eu tava dormindo, mas eu escutei uma zoada agora. Você escutou uma mina? E você, Begat? Eu ouvi, cara, dizer que eu tava sonhando uma mina passando no corredor, eu falei, hoje, essas horas aqui... E quem que é essa doidinha? Saber. Que horas que era isso aí? Eu vi lá, acho que eram umas 4 horas, 5 horas. Então eu cheguei. Quem trouxe a mina? Eu cheguei 8 horas. Oxe, como que a mina entrou 4 da manhã e você chegou 8? Eu cheguei 8 horas. Eu cheguei 8 horas, mas ela veio comigo assim. Ué? Mas eu não peguei essa louca aí, ela tava loucando uma balada ali. Mas quem tá perguntando? Você pegou ela e ela já tava se caguentando? Não, tô falando porque antes do vídeo você tava falando, ainda tá no grupo aqui, ó. Você pegou? Nela. A mina falou que você pegou ela? Mas ela pode ter falado, a Japinha tá de prova quando a Japinha chegou, ó. No 24 dos moleque aqui, Japinha. Vamos dormir aqui embaixo? Mas por que que você trouxe uma doida do nada, da balada? Eu fiquei com dó, porque, ó, não sei se... Não, ninguém sabe ainda. Rapaziada, fui ontem lá na Paládio. Buf, tava aí os caras. Aí teve mó treta ontem lá. Hum. Aí essa menina... Normal, balada... Não, mas essa treta foi com nós. Ixi. Aí o quê? Tava você envolvido? Tava eu, o Cabrinha, o Gordão. Não, a treta foi por causa do Gordão. Aí nós... Alguém mexeu com ele? Mexeram, eles começaram a xingar o Gordão, pá. Aí nós pegou, rapaziada, no meio da treta, puxaram o meu celular do bolso. Buf, até agora eu não achei. Tô sem Instagram, sem celular. Você perdeu o celular? Roubaram ontem, puxaram o do bolso. Você tá vendo? Eu dei o celular pra ele faz duas semanas, mano. O aniversário dele. Eu vi o vídeo. Não, mas agora ele puxaram o do bolso. Tava no meio da treta, buf. O celular tava no bolso. Quando eu pus a mão no celular, eu só senti o bagulho saindo assim, barani. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, meu celular. Buf, neguinho já falou que não tava. Aí já veio um doidinho assim, ó, do poste lá falando. Ah, não vou falar em vídeo, senão eu já me entro numa boqueta também. Você já até sabe. Já veio um doidinho falando pra que era do tal, tal lugar. Aí eu já peguei... Dando carteirada. Quando for assim se falar, eu já vi um doidinho já dando carteirada. Não, aí eu peguei, valei assim. O bagulho é o seguinte, você tá dando carteirada? Aí eu só vou te escutar se algum me ligar. Bum. Aí ele já começou a ficar doidão. Aí entra no caso da mina. Aí foi na hora que essa mina apareceu, como? Se jogando pro cabrinha. E o cabrinha falando. Menina, eu te conheço, sei lá, da quebrada lá de Moji, lá como? Não vou pegar você. Fedozinho? Não, eu vou pegar você. Não, sou de Moji, minha mãe me abandonou aqui, foi embora com outro cara, pá. Aí eu peguei, aí eu peguei e falei... Aí você depois de ouvir tudo isso, você me traz a mina pro barraco. Aí eu peguei e falei assim, ó, vou te levar pra um lugar ali, você vai dormir, mas quando você acordar, você vai embora. Mas não foi o que aconteceu? Não sei. Eu acordei três horas da tarde. Eu acordei agora, ela já não tá mais aqui. Aí eu falei pra ela, vou te levar aqui. Mas você não pegou, é? Não, mas essa mina aí tava como? Se jogando. Ela falou que me pegou. Olha aqui, ó. Você não pegou. Não, mas ela falou que me pegou. Falou. Mas ó, quando eu cheguei, eu tenho prova, ó. Não, ela falou que eu não te pegou aqui. Então, mas quando eu... Antes daqui, ela te pegou, ela falou. Quando eu cheguei e na onde eu tava, eu tenho prova, ó. Pergunta pro gordão aí, ó. E pra qualquer pessoa que tava na balada. Eu tava no camarote, essa louca tava toda hora. Quem que expulsou ela do camarote mesmo? Não foi o gordão, foi o Briel, eu acho. O Briel e o Gu expulsaram ela do camarote. Ainda, essa doidona filha que veio falar bosta. E aí, Japa? O que você tem a dizer? Tô confuso. Tô confuso? Ô, Japa, chega aí. Eu. Você que vai fazer parte... Talvez... Ó, eu peguei isso. Essa aqui é a Agatha, tá? Sim. Ela vai... Ela também quer ser influencer. Mas ela já tem 22 anos e ela falou que ela tem mais foco. Ela namora, pra quem não sabe, gente. Ah, foi a menina que você falou ontem. É, eu falei, vai ver uma menina aí que eu acho que essa menina vai ajudar muito, mano. Vai ajudar muito. Não sei, também não vou encher o ego dela, vai que ela se acomoda. Porque o barraco tem um negócio. Quem entra aqui, parece que a pessoa tá vendo, tá crescendo. Ela vai ficar aqui na escada, aqui no carregador, aqui, rapaziada do celular. Que... De boa. E só crescendo os perfis. Não seja esse tipo de gente. Com certeza. Vamos criar hábitos. Eu gosto de ler muita coisa de gente milionária, de gente de sucesso. Sim. E pessoas de sucesso, elas têm bons hábitos. Ou seja... Tem uma rotina. É, tem umas rotinas mais boas, tipo, acordar cedo, fazer seus afazeres, aproveitar seu dia, essas coisas. Então vamos ser pessoas, né, de bons hábitos. Começar a acordar cedo. Esse aqui nem dormiu, ó, direito. Se for ver, ó. Como que você perde o celular, irmão? Não perdi. Só ferramenta de trabalho, irmão. Enfim, Agatha. Vamos começar. Bora. Fazendo que horas a gente vai acordar todo dia. Pensa que é o barraco do zero. Pensa que a gente vai iniciar tudo do zero agora. Que horas vamos acordar? Como vai ser a lista de limpeza? As metas do dia. Metas do dia, boa. Metas do dia. Quarto, meninos e meninas. Separar mesmo, porque se deixar tudo junto, meu Deus do céu. É uma loucura isso aqui. Aqui em cima, eu vou ver o que eu faço quando eu sair desse quarto aqui. Que é o maior espação aqui em cima. Sei lá, vamos... Vou pensar. É, eu vou fazer um estúdio voltado para os influenciadores e deixar o outro para a música também. Se fizer um... O meu quarto todo verde, assim, ó. E encher de ring light. Ah. Vou fazer vários cenários. Vou fazer vários cenários. Ah. Dá, ó. Vou pegar essa parte aqui da... Da banheira. É, tá mais ou menos isso, ó. Listas, bons hábitos e selecionar gente. Mas selecionar mesmo, analisar mesmo. Quando a pessoa chegar e entrevistar ela, fazer tudo isso. E se você quiser achar agências, vamos supor, quantos seguidores você tem? 190. Quantos batem seus stories? 40. 40 mil pessoas, né? Você não acha que uma empresa vai querer uma parceria com a Japinha, porque ela tem um alcance de 40 mil pessoas, assim... Com certeza, muitas. Natural? Aonde você entra e você pode ganhar. A Japinha, às vezes, ela tá sem nada. Aí você chega com uma publi pra ela de mil reais. Você fala, Japinha, fechei pra você por mil. Mas eu vou cobrar aqui mil e trezentos. Eu fico com trezentos e ainda te dou os mil. É, ó. Se você for... Né? Porque trabalho é trabalho. Eu tenho uma menina que fecha os negócios pra mim, ela cobra 30% das minhas coisas. Só que aí eu jogo o preço lá em cima. É. Aí ela fecha. A menina é zica. Eu fiz, eu acho, quase 10 mil reais esses dias. Minha lenda ganhou quase 3 mil. Rápido, assim, ó. Entendeu? Só indo o foco certo. Só indo o foco certo. Saber conversar, mostrar o... É mídia kit? Mídia kit, exatamente. Então, fazer mídia kit. Vamos profissionalizar isso. Se eu ver que tá todo mundo indo na onda de crescimento, eu vou voltar a mexer na casa. Já quero reformar essa sala de novo. Vai deixar da hora. Arrancar isso aqui, esquecer o passado. E focar, né? Fazer pro pessoal aqui. É, focar nas pessoas. Tenho gratidão por todos, mas a gente sempre tem que seguir em frente. Às vezes, né? Já acabou. É, já acabou. Todo mundo cresceu do jeito que tinha que crescer. Cada um seguiu o kit que tinha que seguir. E vamos embora. Certo, minha parceira? É isso. Fechou. Vamos lá. Então, Japinha. Dá uma ajuda pra ela. Com certeza. Selecionar pessoas. Eu vou comprar... Tenho que comprar mais dois iPhones, porque... Eu sou muito bonzinho. Chega a pessoa sem celular, eu pego... Ah, toma esse celular pra você. O barraco hoje não tem celular. Para de ser assim, Tiago. Fazer o quê? Comenta aí o que vocês acham, rapaziada. O Alves pegou ou não pegou a menina? Não vou falar... É feio, né? Fica falando... Vixe, é fedida. Não cheirei a menina, cara. Já pensou se fosse minha filha também. E aí, BHS? Pegou ou não pegou? Pela sua vida? Pela minha vida. Meu Deus do céu. Você falou que a menina é fedida, mas você já se cheirou hoje? Então, hoje eu não cheiro não. É? Falar dos outros é bom. Mas vamos que vamos, rapaziada. É nóis.